Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos ensina como nós devemos lidar com os bens materiais. Jesus, numa frase lapidar, diz, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A palavra ganância que está aqui no original grego é pleonexia, ou seja, ter coisas numericamente, ter em quantidade abundante, ganhar mais, ter mais, cada vez mais, cada vez mais, não é? E aqui, se a gente for analisar o que é que Jesus está denunciando, os santos padres nos recordam que a ganância, ou seja, essa vontade de acumular bens, não é uma tendência que se encontra na natureza. Deixa eu explicar. Se você for olhar para você, para o seu corpo, o seu corpo tem uma tendência, por exemplo, para comer, para beber, para fazer o sexo, para descansar, dormir. Todas essas coisas são coisas naturais e, portanto, você tem o corpo que puxa para alguma coisa que, se você não tomar cuidado, vira pecado, não é isso? Se você não cuidar da bebida, vira embriaguez. Se você não cuidar da comida, vira uma gula. Se você não cuidar e refrear o instinto sexual, vira uma depravação. Se você não cuidar da sua vontade de descansar e de conforto, vira preguiça. São tendências do corpo e o corpo vai, mas você tem que saber equilibrar, saber cuidar das coisas. Mas se vocês forem olhar para os animais, o corpo enquanto tal, nenhum animal tem tendência de acumular bens, ficar cada vez mais rico. Isso daí não está no mundo animal. Os animais que estocam as coisas para o inverno, etc. Mas não é essa coisa, essa ganância do ser humano que cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Portanto, onde é que nasce essa história, dessa ganância do ser humano? Dá-se da nossa inteligência. Através da fantasia, o ser humano, ele começa a pensar o futuro. Vejam que os animais, eles não têm domínio nenhum sobre o futuro. As vaquinhas no pasto não estão pensando como é que vai ser amanhã. Então, o que acontece quando você, então, fica pensando demais no futuro? E pensando demais no futuro em termos materiais, é aí que nasce a ganância. Porque você quer garantir o seu futuro. É a partir desse jogo da imaginação. Então, para contrapor isso, para curar essa tendência imaginativa, O que é que eu posso fazer com o dinheiro? Eu posso comprar isso, comprar aquilo. Eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Veja, quem é ganancioso está sempre com a imaginação trabalhando, 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 trabalhando na direção de alguma coisa. Ter, ter, ter cada vez mais. Pois bem, para contrapor a isso, Jesus, então, usa a imaginação com a parábola para curar. E qual é a cura para a ganância? Imaginar a morte. Ora, se a ganância nasce dessa imaginação com o futuro, então imagine o futuro mais certo que você tem, que é o fato que você vai morrer. E como a gente diz, na linguagem popular, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada do que você acumulou nesse mundo. Pense no seu corpo apodrecendo e você vai logo perceber do que é que adianta ter o armário cheio de roupas, de sapatos, de joias. Pense em você deitado no caixão e você vê que é que adianta ter carros, casas, conta bancária. Nada disso adianta. Nós precisamos, então, usar a nossa imaginação para nos curar desse mal. Você vai dizer assim, mas padre, se eu ficar imaginando a morte, eu vou ficar triste. Ah, mas você não vai imaginar somente a morte. Você vai imaginar o que vem depois da morte. Porque Jesus diz assim, louco, ainda essa noite pedirão de volta a tua vida. Pedirão contas de tua vida, de tua alma, está no original. Ou seja, depois da morte não acaba tudo. O corpo vai apodrecer. Mas aquilo que você fez na vida, você vai ter que prestar contas. E aí sim, a gente vai ver quem é que verdadeiramente investiu no futuro. Jesus disse a Marta. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Maria escolheu o único necessário, o que não lhe será tirado. Meus queridos, a única coisa que você faz neste mundo, que não será tirada, é o seu relacionamento com Jesus. Aquilo que para muita gente é perda de tempo, na verdade, é o único investimento que fica. Você não está rezando? Ai, eu não tenho tempo para rezar, eu sou muito ocupado. Pois é, no balanço final, na morte, o que vai ficar é o que você tem com Jesus. Quanto você o conheceu, quanto você o conheceu, quanto você o amou, quanto você esteve com ele, é isso que vai ficar eternamente. O resto vai evaporar. Então, aí sim, na contabilidade do céu, você vai ver o que é que valeu a pena. Então, hoje nós estamos aqui numa escola para investidores e mercados futuros. A escola de investidores é o seguinte, tudo termina na morte, mas tudo começa com a morte. O céu. Vamos, então, entregar nossas vidas naquilo que é o que vale a pena. Aquela única coisa que não nos será tirada. O mundo que quer que você compre mais, que você fique mais endividado, não tem dinheiro, parcela no cartão. Cartão não é suficiente, empresta no banco. Não tem ainda crédito suficiente, penhore sua casa, suas coisas, tudo que você tem. Seus salários futuros. Faça. Sabe por quê? Porque você tem vida pela frente para pagar essa dívida. Pense na morte. Pense na morte e no que é que você está verdadeiramente investindo. Para quem é que você está trabalhando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais nos será acrescentado. É essa lição que nosso Senhor quer que nós façamos. É uma coisa bem prática. Se a sua imaginação está escravizando você com a imaginação de bens materiais, use a imaginação para encontrar a verdade e ver e enxergar como é efêmero, como é passageira esta vida e como é eterno o céu. O céu, como dizia a pequena Santa Teresa, é para sempre, sempre e sempre. É sempre. Peçamos a Deus que tenhamos isso sempre diante dos nossos olhos.